Ele foi e voltou, e nessa volta ao Bahia tem se transformado em um verdadeiro coringa. Já jogou em várias posições e ultimamente vem mostrando também um lado artilheiro. Pra fazer uma campanha inesquecível em 2024, o técnico Rogério Senna confia muito em Tassiano. Filma o homem aí. Vamos aí só. Vamos lá, vamos lá. Só acabaram, vamos lá. Ele já jogou de cor, quase tudo no time do Bahia. Foi zagueiro, lateral, volante, meio campo e agora atacante. Desde o início da temporada, Rogério Senna vem abrindo mão de um centroavante de ofício em algumas partidas. Neste caso, Tassiano tem jogado de falso 9 e agradado à torcida. O melhor do momento. Ano passado também estava muito bom, esse ano está melhor ainda. E que ele continue assim, tanto como atacante e se voltar para a posição de volante. Tassiano, um abraço meu irmão, tamo junto. Num time que muda de escalação a cada partida, ele é um dos que mais joga. Das 13 partidas do Bahia até aqui em 2024, jogou 9, 8 como titular. Na função de atacante, fez o que se espera dele. Balançou as redes três vezes. Contra o esporte, No bavi. E diante do CRB. Com os parecidos, com um toque de cavadinha na definição. O último aí, dedicado ao filho. Para meu filho, hoje mais cedo, ele fez o vídeo da Carinha. E estou muito feliz pelo gol, esse gol foi para ele e para minha esposa. E estou muito feliz. Depois a bola e resulta um gol também. É um bom contra-ataque, né? Cauli, Cauli, Ademir, Ademir domina. Passe certo, Tassiano teve frieza. Saiu lá de trás do meu campo. Tassiano começou o ano como terminou a temporada passada. Em alta. Contra o Atlético Mineiro, na última rodada do Brasileirão. Jogo que salvou o Bahia do rebaixamento. Ele foi o melhor em campo. Marcou um gol. E deu duas assistências na goleada por 4 a 1. Olha o Tassiano. Da Marrete. A gente oscilou muito na competição, mas aquele 1% que a gente tinha hoje, a gente fez valer a pena. No domingo tem a última rodada da fase de classificação do baiano. Com a vaga praticamente assegurada, o Bahia tem como principal objetivo se manter na liderança para ter a vantagem do mando de campo nas semifinais. Todos os jogadores estão à disposição de Sene para a partida contra o Jacuipense. Mas com o time disputando 3 campeonatos ao mesmo tempo, nem Tassiano está garantido no jogo. Pode ser poupado para o Clássico contra o Ceará pela Copa do Nordeste na próxima semana. Sempre que você perguntar quais são os seus 11 hoje, não sei, eu sei quais são meus 20 hoje. Meus 18, mais ou menos, 15 até, eu posso escolher. Mas os 11 eu não tenho condições ainda de escolher e nem quero. O que eu quero é que todos joguem e consigam desempenhar bem para que no futuro eu tenha condições de escolher. Ou se tiver que tirar um e colocar o outro, que cada um produza tranquilamente. Olha o Tassiano da Barrete. Gol!